Música Bem, o Taboão da Serra vence o time do Guarujapu 1x0 ao gol do estreante Peter. Com esse resultado, o Taboão assume a liderança do grupo e recupera os três pontos, né Fernando? Que a gente faltou no jogo anterior. E a gente aqui dia 12 de abril, estamos aqui na Arena Barueri, está vendo aqui atrás, estamos dentro da cabina de imprensa da Arena Barueri, o Sportsnet acompanhando este jogo para você. E a gente viu aqui que o Taboão hoje, apesar de, no primeiro tempo, ter um amplo domínio, ter feito um a zero com o Peter, um gol de pênalti, a chuva trouxe um pouco de transtorno para a equipe, taticamente estava bem arrumada, mas se perdeu um pouquinho, Alex, naquele finalzinho de jogo que foi sufocante, o Taboão, a molecada do Guarujá, jovem, rápida, deu uma canseira na experiência do Taboão que faltou no finalzinho. Foi verdade, amigo do Sportsnet, Fernando, a expulsão do Diego, né, acabou atrapalhando até os planos do técnico Elton Marinho, porque o time estava muito bem postado, continuou bem postado, mas perdeu a condição do contra-ataque, né. E até a gente pode ver, o que a gente viu dentro da partida, é que o Taboão, em certo momento, não soube, talvez se organizar um pouquinho, para cadenciar um pouquinho o jogo, valorizar a posse de bola, numa situação adversa, chuva muito pesada em Barueri, time com um a menos, não soube aproveitar alguns jogadores mais experientes, malandros na equipe, né, aquela coisa que a gente fala, o futebol em certos momentos, você tem que ter um pouquinho de malandragem, saber segurar, cadenciar, opa, vamos segurar a bola aqui, vamos gastar o tempo, joga com relógio, tudo, e faltou um pouquinho disso. Mas, em suma, o jogo do Taboão foi, de certa forma, tirando os últimos minutos, que sofreu uma pressãozinha, o Guarujá teve duas chances sensacionais para empatar o jogo e não sobre aproveitar. Uma, pela experiência do nosso goleiro, a outra, pela velocidade do nosso zagueiro, que quando a zaga do goleiro foi vencido, tirou praticamente em cima da linha, Alex. E aí a gente viu aquela coisa, o time foi aos trancos e barrancos, na chuva, literalmente nadando, segurou. O Guarujá, que é mais experiente na água. Foi, foi, essa foi boa. Mas o time do Taboão hoje mostrou pontos, aspectos positivíssimos. A postura da equipe dentro do gramado, a luta desses jogadores, né, que, por exemplo, o centroavante Aldir sentiu contusão muscular, mas o técnico Wellington já havia feito as três substituições, e mesmo assim o time se manteve no gramado. Teve a chance de fazer o segundo gol, mas o gramado pesado acabou prejudicando. Outro ponto positivo, a estreia do Peter, vai dar qualidade à equipe, vai dar qualidade ao meio campo da equipe. E outro ponto positivo, o trabalho, porque hoje foi o resultado do trabalho da semana, mas o trabalho do técnico Wellington Marinho durante a semana, treinos de posicionamento, como a equipe poderia se portar, com jogadas de linha de fundo, jogadas de córner, foi tudo cumprido hoje aqui na Arena Barueri. Isso é muito importante. Quando o treinador passa, os atletas acreditam, e o resultado está aí. Dentro do gramado, a equipe cumpriu, Fernando. E até assim, a gente não sabe se, de repente, o trabalho do Boio vai dar certo durante o campeonato. A gente não sabe se ele vai ser efetivado do cargo, se o clube vai trocar, o presidente não se pronunciou quanto a isso, o Anderson, nossos questionamentos. Mas hoje, a postura dele, tanto no trabalho, de vestiário, motivando, mexendo com o brilho do jogador, e ele vestindo a camisa literalmente na beira do campo, passando o espírito de luta, de guerreiro, isso, taticamente, deu um reflexo na equipe. Mesmo as mudanças táticas não sendo tão radicais, mas a postura da equipe foi muito mais agueída. Lógico, a gente não dá para firmar isso com 100% de precisão, porque hoje o jogo teve algumas situações adversas. O clube atlético da Bonda Serra ficou com um a menos, e também a chuva é aquele negócio, é um componente que muda um pouquinho, não dá para você analisar a equipe 100%, porque você não tem toda, você não vê tecnicamente, você não tem como avaliar o clube, você não sabe até que ponto, tecnicamente, foi perfeita a equipe, porque você viu, a postura tática foi bem armada, a linha de quatro do clube, quando foi feita, o Guarujá começou a imprimir muita velocidade, a mudança de postura, de vindo o pivô do clube, vindo fazer o clube atlético, o Tabo da Serra, vindo um pouquinho mais para trás, para segurar a bola, dar aquele time para o ataque se posicionar, isso ajudou bastante, isso é verdade. Fernando, o próximo jogo, depois dessa vitória, o próximo jogo, contra o Nacional Atlético Clube, o nosso... Nassinha, Nassinha, do Nicolau, do Nicolau, tá bom, precisa continuar essa cena, teve um empate no primeiro jogo, agora essa vitória é importantíssima, porque foi na Arena Barueli, uma vitória fora de casa, contra o Nacional, tem que manter, né? É, agora é aquele negócio, tentar manter esse trabalho, se isso foi o reflexo de um novo sentimento, dentro do clube, de uma nova postura, que se mantenha, a gente não sabe, é igual eu falei anteriormente, a gente não sabe até que ponto, o trabalho do Boa, ele vai dar esse reflexo no clube, se realmente vai dar essa mudança, no time, ainda falta o Paulo César, jogando o Paris Saint Germain, no filme assim, você vim e estranhar, o Piper já deu uma diferença no trabalho, naquela cadência do jogo. E aí, o jogo é só para completar, você falou dos dois que ainda estão fora, ainda tem o Araújo, tá se recuperando, o Araújo tá se recuperando, tem uma malandragem, o zagueiro, Lauro, e o Meia, o volante, o Mineiro, então, o Boa, com o elenco completo, tá bom, vai dar trabalho. É, pode dar trabalho, então a gente agora tem aquele jogo de paciência, para a pequena mais apaixonada torcida do Taboão, tá aí, uma pequena, uma vitóriazinha pequena, magrinha, encharcada d'água, tanto é que estamos aqui trancados na cabine, porque todos estão nadando no campo, mas nós estamos aqui, firme e fortes, Esportes.net, há 14 anos com você, sempre acompanhando, desde o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, o Paulistinha, Série B, que a Federação diz que é 2ª, que é 4ª, até a Fórmula 1, Fórmula Indy, Liga dos Campeões, você vê no Esportes.net, tem o Brasileirão que vai começar, tá cheio, e nós estamos olhando aí também, Libertadores, só sobrou 3 amigos, vamos ver o que o Brasil vai fazer na Libertadores, e Copa do Mundo 2014, estamos de olho em tudo, nos acompanhe, o nosso Facebook, tá aqui ó, tá vendo? Facebook do Esportes.net, lá tem fotos, tem pitacos, tem comentários, tem muita coisa, e tem tanta rede social, agora que o Esportes.net tá, Alex, que eu nem consigo decorar, é Instagram, é Flirik, é Flirik, tem um monte de coisa, tem o Twitter do Esportes.net, que ó, o Alex põe cada bomba lá, meu amigo, olha aqui o Twitter do Esportes.net, tem bomba pra caramba. Olha aqui ó, tá aqui ó, anotou? Dá um clique lá, segue a gente no Twitter, em breve vai ter novidades, quer ganhar adesivo do Esportes.net? Igual esse aqui? Quer ganhar? Segue a gente, você vai ganhar o seu também, em breve, então esse é o Esportes.net, Alex, é um abraço final, Fernando, uma boa noite, ao torcedor de Taboão da Serra, grande vitória, uma boa noite, próxima parada, da equipe do Esportes.net, rua Comendador Souza, lá no estádio Nicolau Alayon, Taboão, e Nacional Atlético Clube. Pra você, um abraço. Tchau galera! Tchau. 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 Tchau.